Mato Grosso do Sul, aí trazendo a chefe de mate do Sérgio de Mogi Aí confira, balançou a cabeça, puxou, acompanhou, jogou na porteira, isso garoto Entrou na roda, jogou o braço esquerdo, puxando a perna direita É só fazer o peso na perna direita, o peso na perna direita Puxou na esquerda, cadê a palma? O Edson Rodrigues Fala André Mestre, o que que aconteceu por lá? Um show de montaria, acompanhe no replay Quando o touro sai beirando os ferros ali, batendo ele Mas ele não desistiu da montaria, ele foi pra cima Olha a velocidade do touro e como ele tem que movimentar muito o braço de equilíbrio Pra entrar na ação do touro A tendência desse touro é jogar o corpo dele pra fora Esse movimento que ele faz aí, ó Ele joga todo o peso na direção do touro Pra entrar no eixo, pra entrar no ponto neutro do touro Fantástico trabalho, gostei muito dessa montaria Cheque-mato do Serginho, pulou de verdade Vamos ver a nota Vamos ver a nota lá 87,88 pontos Boa